Naquele bairro afastado Onde em criança vivia A remoer melodias De uma ternura sem paz Passavam todas as tardes O realejo risonho Passava como um sonho O realejo a cantar Depois o parquiste Ficou triste A rua disserta Na tarde Grilha e calma Ouço ainda O realejo tocar Ficou a saudade Comigo a morar Tu cantas alegre O realejo Parece que chora Com penas de ti O realejo O realejo O realejo Naquele bairro afastado Onde em criança vivia A remoer melodias De uma ternura sem par Passava todas as tardes O realejo e sonho Passava como um sonho O realejo tocar Depois do partiste Ficou triste a rua deserta Na tarde, fria e calma Ouço ainda o realejo tocar Ficou a saudade Comigo a morar Tu cantas alegre o realejo Parece que chora com penas Comigo a morar Comigo a morar Comigo a morar